Olá, eu sou Andréia Flecha, um de Toledo, no Paraná. Seja bem-vinda, seja bem-vinda ao canal. No vídeo de hoje, eu abordo o Maia. Um Maia não tão elegante e um Maia um pouco mais elegante. Vamos lá? Se você quer melhorar o seu 8 Maia, eu deixo para você, na descrição desse vídeo, o link do meu curso online. Andréia Flecha, dança do ventre online, que está na plataforma do Hotmart. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Te vejo no outro lado do curso, ou aqui mesmo no próximo vídeo. Até lá! DUM TACATÁ!